Você não está suficientemente preso. Exagerada. Deixa eu ver onde é que eu vou te prender. É onde? Que loucura, hein? Que loucura. Aqui. Preso. Você vai adorar. Nossa senhora, meu bebê. Você vai. 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 Nossa. Vem logo, vem. Vem aqui. Eu vou me vestir para você. Vem aqui, vem. Calma. Espera, Raul. Você vai me vestir para eu. Não vai me vestir para você. Não vai se vestir para você. Tô baixo por você. Não vai me vestir para você. E vai tomar você. Veja. Chega, chega, bora ficar Vem, vem cá Você é um homem muito especial Muito especial Vem, vem Eu sou louca por você, Al Sou capaz de qualquer loucura Eu adoro quando você fala assim Adoro É? Vou falar muitas vezes Sou louca por você Você é um homem muito especial É ele Ele o que é, Gopal? O amante dela, o arquiteto Arquiteto? Não é É o arquiteto aqui em Dubai Esse cara é um milionário, Gopal Tá sempre aqui Faz pra passear Já dirigi pra ele Gostou dessa cor? Muito É pra beijar muito você Ah, louca E beijar, vim? Espera Onde é que tá minha bolsa? Vem cá Deixa um maluco assim Caramba Eu fumo Olá Não, vamos cá Ah, tem isso Tá frate Ah, mãe É, cida, isso tudo Ai? É, cida Deixa um isci Na cada botãozinho desse aí Agora vem, vem Uau Linda Linda, linda, linda Vem Vem E aí Foi bom pra você? Hum Hey Ivone Para com isso, Ivone 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 Vem 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 Obrigado.